Olá, como você está? Tudo bem com você? Eu sou o Padre Jorge e hoje nós queremos falar com você aqui por meio da TV Evangelizar. O nosso impossível de hoje é a autossabotagem. Como que você está se tornando inimigo de si mesmo? Como que você está autossabotando seus projetos de vida? Existe uma frase que hoje nós alimentamos no nosso vocabulário que precisamos tirar de forma definitiva. Eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. Eu não consigo resolver os meus problemas. Amados, é necessário coragem, como nós falávamos alguns dias atrás. Se você deixar de alimentar a coragem no seu coração e na sua mente, você vai ficar estático, parado no meio do tempo. Lembremos de uma figura importante na Sagrada Escritura, nos livros sagrados, que é João Batista. João Batista, ele não teve medo, mas ele teve coragem. Ele não se deixou levar por esta autossabotagem. Ele não foi inimigo de si mesmo. E quando nós nos tornamos inimigos de nós mesmos, começamos a fabricar uma certa negatividade no nosso meio, na nossa existência. E quando fabricamos esta mesma negatividade, ficamos imersos neste não consigo, nesta autossabotagem. Tire isso da sua vida. Você é bem mais que isto. Se de fato queremos ter uma vida próspera, se de fato queremos que Deus alimente em nós as necessidades, as prioridades que temos, pare de se autossabotar. Saia desta vida medíocre. O que é uma vida medíocre? O que é esta autossabotagem? É continuar numa espécie de mesmice da vida. Não seja o mesmo que você foi ontem, mas seja uma pessoa diferente hoje, e seja uma pessoa diferente amanhã, e pare de se autossabotar. Pare de ser o seu próprio inimigo. Que Deus te abençoe e até a próxima.